Isso que eu ia perguntar. Seu João, já teve alguém que, por exemplo, estava lá na Estação Espacial, foi lá fora fazer manutenção, cabine escapou e... Não. Boiadão, ficou boiado no espaço. Ninguém até hoje, cara, isso é uma coisa interessante, morreu no espaço. Ninguém nunca morreu no espaço. No espaço, nunca. Ninguém se perdeu, nunca mais voltou. O que a gente teve, teve os ônibus espaciais, mas os astronautas que morreram já eram na Terra. Os russos, lá no começo, umas sóios também, que eles morreram, mas já estavam na Terra. E o pessoal da Apolo 1, que a nave pegou fogo e estava na Terra. No espaço, nós nunca tivemos nenhum acidente assim que causou a morte de ninguém no espaço. Então, tem essa marca aí. O primeiro animal que foi enviado foi o macaco ou foi o cachorro? O primeiro animal, o pessoal fala assim, o primeiro animal mesmo foram várias moscas, né? Mas depois teve os famosos... A União Soviética, né? Ela tinha todo um plano de enviar cachorros. Então, ela criava... Cara, ela tinha um criadouro, um canil, só de cachorrinho que ia para o espaço. A mais famosa de todos foi a Laika. É, que era o nome da minha primeira cachorra, era a Laika. Então, a cadela Laika, que é a história... Tem a foto dela aí? Da minha? Não, você acha, não. A da Laika tem. É uma história muito triste, porque acaba... Coitado, ela acabou morrendo, mas porque morreu meio que de fome, meio de tudo. De fome, cara? É, cara, porque você lançou ela para o espaço e deixou lá, né? Ela girando e tudo mais. Está aí, a Laika, ela foi naquela cabaninha. Olha, um SRD. Isso aí. Isso aí, meu. Um SRD, um vira-latinha. Cadela Laika. Isso aí era uma raça de cachorro. Está vendo ali? É raça isso daí? Olha, triste história de dor e sofrimento. Está vendo? Então, foi uma... É uma história pessoal aí. Ah, cansei. Mas, cara, vamos se pôr lá na época desses caras. Eles tinham um canil. Não era um, dois, três cachorros. Eles tinham centenas de cachorros. Não conheço essa raça. Não conheço essa raça. É o que foi esse cachorro. Para levar para o espaço. É aí, olha. O cachorro mais famoso dessa região chama-se Kangal. Ah, é? Maravilhoso esse cachorro. Queria ter um, mas não dá. Ele é um monstro. Ah, é? A cachorrinha Laika. Está até 75 de ser nele ali. É enorme. Ah, não. A Laika é essa. É um cão de guarda russo. E mandaram ela para o espaço, viram que ela ficou viva lá e depois ela morreu de fome lá. Ela morreu depois de quanto tempo, Sérgio? Então, aí o pessoal não... Então, tem as controvérsias, né? Nós nunca vamos ficar sabendo porque era a União Soviética na época. Ninguém sabe de nada. Então, a gente não sabe se ela morreu quanto tempo depois e tudo, mas é uma história triste aí da Laika. Mas ela foi o primeiro animal mesmo, assim, de grande porte aí para o espaço, foi a cadelinha Laika. E depois teve nos Estados Unidos o Chimpanzé Han, que a gente chama. Chimpanzé Han? É, coloca aí que você vai ver o Han. Esse também faleceu. Não, esse aí voltou. E é legal pra caramba que quando ele volta eu falo, olha lá, cara. Ele voltou dando risada. Olha a carinha dele, ó. Felizão, olha lá. Esse aí. Tipo, olha lá, tá dando risada. Vocês não têm noção do que eu vi. Olha lá. Caramba, cara. Porque aí os Estados Unidos, ele seguindo ali a... Tá vendo ele ali, ó, todo preso? Olha lá, o Han, cara. Os Estados Unidos começou a levar... Cara, o que nós vamos pôr no espaço? Pô, cachorro é foda, não é igual. Vamos pôr o que é mais parecido com o ser humano. Cara, tá com o Chimpanzé, cara. É um Chimpanzé. É, ele me lembra aquele filme, né? Igualzinho, velho. Do Planeta dos Macacos. É, e a carinha dele ali sério antes de ir, na hora que ele volta ele tá dando risada, cara. Sim. Você lembra do Planeta dos Macacos, Maurício? Lembro. Mas o original, né? O do Cornelius. Não, o original. O primeiro. É o primeiro, né, Lius? Sim. É o primeiro, aquele antigo. Não, o novo é demais. Os primeiros animais aí pro espaço, tem toda uma história sobre animais no espaço, tá, pessoal? E hoje a gente leva ainda, tá? Então o pessoal leva filhotinhos de polvo, cara, pro espaço. Olha que legal. Filhotinhos de polvo, polvo extremamente. É o animal mais inteligente, marítimo, né? Leva, leva os polvinhos lá e eles ficam lá. Tudo isso, por quê? Porque é um ambiente onde você pode fazer medições diferentes. Entender como que funciona a biologia. Só não pode deixar o polvo solto ali que ele voge, né? Não pode. Dá pra ter polvo no aquário, Maurício? Dá, tem uns mini-polvo. É? Mas e pra... Eles não tentam fugir do aquário? Não, tentam fugir. Eles são moligeiros, velho. É, e passa por qualquer buraquinho, né, cara? Quer ver? São os alienígenas. Diz aí o pessoal que eles são alienígenas. Ah, eu acho a Lula mais alienígena do que o polvo, viu? Deixa eu ver. Dizem até aquela história da Lula gigante, né? Aham. Que realmente existe. Mas a gente dificilmente vê. Dificilmente mesmo. É a vida muito profunda. É. Tem uma galera que tem os aquários com os mini-polvo, com... Tem uns... Aí você tem... Eu não tô falando daqueles aquários gigantão, né? Mas tem uns... É, você vê aquele polvo na copa lá, né? Lembra? De filhotinho. É inteligente. Ah, é, os mini-polvinhos. Aí sai dela. Ó, os pequenininhos, cara. Que legal. Aí. Mais fácil de fugir ainda. É. Aí você ligou. Quanto tempo o polvo dura fora d'água, você sabe? Eu não faço ideia, cara. Não tenho ideia, né? Tem que perguntar pro Richard. Aí, o Richard Rasmussen. Tem que perguntar pro Richard. Ano que vem a gente pergunta pra ele. Ano que vem.